Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Vamos para o guarda-louça agora, Zico Já passa da hora de dormir Boa noite Para a bela e a fera Tchau Tchau, tchau.